Vai se envolvendo que é o B.O.Bitch, hein? Vai ficar maneiro, então vai que é assim, ó Perdeu tudo, não deu valor, quem te amou Nem adianta, chora com Deus, sabe? Perdeu tudo, não deu valor, quem te amou Nem adianta, chora com Deus, sabe? Perdeu tudo, não deu valor, quem te amou É AJ Goods, original Não sabe, mas não deu valor, quem te amou Não deu valor, nem de amor Nem adianta, chora com Deus, sabe? Bem melhor, bem melhor assim Eu aqui, você fala Mas na sua vida o guia não vai voltar Bem melhor, bem melhor assim Eu aqui, você fala Mas na sua vida o rena não vai voltar Bem melhor assim Eu aqui, você fala Mas na sua vida o guia não vai voltar Perdeu tudo, não deu valor, quem te amou Nem adianta, chora porque tu sabe que eu não vi Perdeu tudo, não deu valor, quem te amou Nem adianta, chora porque tu sabe que eu não vi Bem melhor, bem melhor assim Bem melhor, bem melhor assim Pra ver que eu não vou, pra ver que eu não vou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Esse é o BL Beats que vai te passar a visão BL Beats, só Mandela, tá jogando no planeta BL Beats, só Mandela, tá jogando no planeta Pink Pings for the Jays Bl Beats, só Mandela, tá jogando no planeta